Música Bom dia pra quem tá aqui na Austrália Boa noite pra quem tá no Brasil Nossa, meu cabelo tá zoado demais Vou fegante porque eu tava subindo uma ladeira gigante Já sabe como é que é, né? Sedentário Não dá muito certo não Música Agora há pouco eu gravei um snap Falando, né? Das pessoas simpáticas na rua Que passam, te dão um bom dia e tal Aí um amigo meu mandou agora pra mim assim Pessoas te veem com esse cabelo aí de maluco Acham que você tem problema, cara Acho que você é um cara especial E aí tipo ficam com dó e falam com você Brincadeira, Mitsu Sabe que eu te amo, né, brother? Você mora aqui no meu coração, cara Abraço, japonês Eu tinha do lado esquerdo, mas meu vídeo fica invertido Não é que eu tô viajando não, viu? Esse aqui é o meu lado esquerdo mesmo Música Meu, dá uma olhada No tamanho Desse dinossauro Caraca, é muito grande Detalhe que ele se mexe, ó Se mexe, faz barulho O passarinho se assustou até Música Eles colocaram esse dinossauro aqui Porque aqui no Museu de Brisbane Vai ter uma... Vai ter não, tá tendo já Começou quatro dias atrás Uma exposição sobre dinossauros e tal Eu vim em 2014, se eu não me engano, com a minha esposa E quem estiver aqui em Brisbane vale a pena vir, viu? Bem legal Filmando de outro ângulo aqui agora Sério, olha a altura que eu tô E olha o tamanho que ele é É muito grande A forma através da qual eles barrem as ruas aqui é um pouco diferente Eles não usam vassouras Eles usam esse assoprador Não sei como é que seria uma tradução adequada Basicamente, assim, um aspirador ao contrário E o cara sumiu agora Mas é basicamente um aspirador ao contrário, né? Ele solta o vento E aí ele vai empurrando as folhas pra um lado E aí, que massa Basicamente, pedalam com a mão Aí, quem foi que disse que na Austrália é difícil achar neve? Também tem, obviamente Pista de patinação Pra criança também Como eu adoro caminhar nessa cidade Me irritou muito esse lance do Snapchat apagar tudo que eu posto depois de 24 horas Às vezes você precisa de alguma coisa Você quer mostrar pra alguém Você quer salvar, sei lá E já era, já foi Cabelo novo! Olha aí, hein? Lamborghini feia Gosta de Lamborghini E tem Ferrari também, ó Tá ficando cada dia mais difícil sair pra caminhar Tá muito frio Mas também olha o horário que eu resolvi sair, né? Uma das coisas que me motiva a caminhar aqui em Brisbane São essas vistas Maior prédio da cidade Maior prédio da cidade Eleições federais hoje aqui na Austrália Tô fazendo caminhada num lugar diferente aqui hoje Em cima de uma rodovia E aqui já era estreito Olha o jeito que fica aqui Hora do café da manhã O lance da Samsung aqui no shopping Ao invés de comprar um tênis pra mim Custava 120 dólares Aí eu cheguei no caixa lá pra pagar Ela me deu 36 dólares de desconto Porque é o final do ano fiscal Muito bom, hein? Expectativa Realidade Então, pra quem ainda não sabe Eu vou ser papai daqui a três meses E hoje foi uma aula Pra ensinar os pais de primeira viagem Olha, deixa eu contar que vale a pena São duas ou três horas que a gente tá ficando aqui A gente tá fazendo um break agora Mas é muito legal Você aprende muita coisa Muito interessante E a pessoa que tá ensinando Ela é muito dedicada Ela explica muito bem Com todos os detalhes e tal Muito bom Muito bacana Pra quem me segue Porque tem curiosidade Sobre a Austrália Sobre a vida aqui do outro lado do mundo Nosso filho vai nascer num hospital público E a saúde pública aqui é muito boa No geral, a decisão comum É ir pra um hospital público Porque realmente é muito bom Não fica devendo nada Pra um hospital particular no Brasil Excelente Em todos os aspectos As pessoas prequeles Gently wash their eyes and face And then their hair is required You then clean the next one Transcrição e Legendas Pedro Negri